Então hoje não vais ligar os teus joguinhos? Estás zangado com os teus joguinhos? Não Eu acho que eu não sei se eu tenho que ligar o computador Pois, convém ligares o computador se não estás fudido Estás zangado com ele, e não preciso meter os músculos ai, para o mestre esta autorona Aqui estou meter esta autorona Não meter os músculos, pegando as pistolas E corres boé, e estás velho E doping, também tome doping Para correr boé E também tome os drogas Estás a chover boé, foda-se Já ontem chovia Já, mas aqui não chove, vês? Mas aqui já chove E aqui também não chove, porque não pode chover Vês? Que bonito Não pode chover aí Aqui chove boé, oh, trovoada, tu é que não ouves, trovoada mesmo da grande Como estava aqui outro dia Oh, cá se estás gira, trovoada É mesmo trovoada É mesmo trovoada Onde desfocamos então? É isto porque é tudo igual que é para ser mesmo real, não é? Foda-se Só não vejo os relâmpagos, agora aos trovoem, é a tortinha direito Pim É com cada trovão aqui Um cacete Bem, o que é aquilo ali? Veja aí Resumindo e concluindo Tenho que fazer o quê? Tenho que ir ali, e ali Passo por ali, e depois passo por ali Tem aqui, isto não tem casa, é aqui Ah, está aqui Bem, está uma trovoada Mas uma senhora trovoada Até se assusta Não Não Por favor, deixe Hostile, control point detectado Foda-se Foda-se Que ele desapareceu por aqui Eu tenho uma arma nova Tenho que esformentar a arma nova Acho eu Já me enganei Já me enganei Já me enganei Já me enganei Que aquela arma Quem é que mandou para aqui o fogo? Eu tenho uma arma nova Eu tenho uma arma nova Eu tenho uma arma nova Já me enganei Serious trauma detectado Incoming hostiles detectados Foda-se 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 Bande politique Cai-se Sai rema Cai-se Construcente Controleto malucas, senão não corro com o meu gajo senão fodeu foda-se morri o que eu gosto nesta vida real é que nós nos jogos morremos e voltamos é o que eu gosto nesta merda foda-se não há nada melhor que esta metralhadora detectado, location guarded by heavily armed hostiles pega com o gran's nif a também ser olha eu a correr e não preciso nada dessa merda olha eu a correr e não preciso nada dessa merda olha eu a correr e com esta tralha toda as costas esta merda pesa o que é que vocês pensam esta merda pesa o que é que pesa o que é que pesa o que é que pesa uma roupa toda milhada olha eu a correr esta merda põe-lhe o dedo no gatilho caralho é até-me cansar heavily armed hostiles guarding location nearby parece-se o puno da barriga parece-se o puno da barrigadinha parece-se dizes bem, parece-se parece-se parecer ao ser a uma diferença do caralho E aí e aí E aí Olá amigas está tudo bem Está cá hoje o menino Está bem disposto Foda-se, a sério? Foda-se, a sério? Foda-se Não parece que os gás têm mais vida que tu? Não, mas tenho Ou é mais vida que eu Mas eu também tenho algumas protecções Não é só os gás Não, aqui já não salto Está um dia lindo Isto agora apaguei mesmo Foda-se Sério? Fiquei com esta caixa à frente Tchau 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 Mas eu vim mesmo fazer aquilo aqui Será que é aqui para baixo? Tchau Este sítio aqui é bonito Este sítio aqui é bonito E aí O que é isso? 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 Foda-se, eu estou a brincar com esta merda, ou não? Ah, prefiro assim. O meu modo de jogar é mais para... A minha maneira de jogar é mais... Esta merda dá música. A minha maneira de jogar é mais... Não, e fica escondida, foda-se. Os gais aqui estão-me a dar um bué de dano, não sei porquê. Não, e fica escondida, foda-se. Não, não, e fica escondida. O que é que você achou... Não, e fica escondida, foda-se, na sentença, não espera-se. Não, e fica escondida com uma senhora... O que é que você achou? Ok. Opa! Aquele giro, aquele giro, aquele sítio é giro. É que cada um tem a sua maneira de jogar. Eu realmente adapto melhor assim. Aquela arma não faz o dano que eu quero, portanto... Ou sou eu que não... Foda-se, então... É isso e uma arma deste também está sempre a carregar, também não é normal. Eu tenho a mania de estar sempre a carregar as armas, mas que as vezes não é bom. As vezes é completamente mau. Você conhece aquela garota que escondia-se na isla da Rosabella? Eu pensei que ela cortou um negócio para conseguir uma evacuação e me enganou a Emily. Deve ter ficado na isla com a gente. Ela viveria mais tempo. Já tem alguma espécie de armado? Você tem alguma coisa sem? Lá é isso, caramba! Você sente isso, agente? Você quer ser um avalado? Você está indo a fazer isso? Você está indo a fazer isso? Você está indo a fazer isso? Esta não é bem. Não é bem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falhei, fudim-me. Falhei, fudim-me. Falhei, fudim-me. Fudim-me porque me falhei. Falhei, fudim-me. 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 Fudim-me. Falhei, fudim-me. Já me enganei, não é? Já me enganei. Fudim-me. calma calma calma, agora é que eu quero saber se tu dás mais 8000 do que este como é que tu estás foda-se esta dá boa é lá sai daí estou-te a mandar sair está bem, mas não vais com esta arma na mão pois não, com essa ainda muito medo já calma que ainda nem sequer me escondi só para experimentar só para experimentar esta sim esta sim esta é que é uma arma à minha medida esta sim esta até assusta um morto isto até um morto tem medo eu tenho que me defender daqui eu devia estar era dali devia estar dali porque e isto é eu devia estar aqui que caramba qual turret qual caramba olha exerguei este gajo foda-se é que eu não a filha da puta fodeu-me duas vezes aquele gajo foda-me duas vezes e com duas granadas duas vezes e com duas granadas também podem vir por aqui mas isso não interessa calma e a guerra vai começar e a guerra vai começar foda-se filha da puta eu nem sabia que tinha gajo lá em cima foda-se falhei-te ah cabrão ias me enganando ias me enganando não tu me enganaste como é que eu te falhei explica como é que eu falhei aquele gajo não percebi falhei falhei porque não acertei mas como eles falaram ficavam mas como é que eu te falo eu acho que não o que eu te falo Foda-se. Ui, boa, mano. Melhor que aquela que eu tenho, choteano, não quero. Se calhar a choteano aqui até vou, cara. Se calhar é tipo sniper. O que é isso? Um reporte sobre a investigação da JTF de como a Ridgeway estava lidando com a quarentena. Isto é o que lhe enviou ao caos. Então? Qual é o seu ponto? Você está pintando o JTF como o Devil. Bem, um de muitos Devil. Como você acha que as pessoas iriam reagir se virem isto? Foda-se. O que? Foda-se. 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 Eu caí bem, mas agora tenho que ir para a merda. Foda-se. Foda-se. E aí! O que é isso? Não passa para ali, boa, não tem que descer não é? Se não descer isto não sei. Onde é que está o meu aviãozinho? Eu vou! Vai fazer meu! Vai fazer tu e tu também. Trabalhado sério. Vai! Vai! Caralho! Caralho! Olá delegado tudo bem? Como é que este gajo apareceu a pé de mim? Foda-se, sério. Devia ter recuado mais. Puta que pariu, mano. Foda-se, tem-me assustei, caralho. Esqueci-me de ti. Foda-se. Foda-se, tem-me assustei, caralho. Esqueci-me de ti. Foda-se. É que esqueci-me mesmo daquele caralho, meu. Eu vi a porta a abrir, mas... Foda-se, pensei que fosse só para descer, mano. Pois, eu aqui... Foda-se. Pois, eu aqui... Foda-se. Já! Vocês, à bocado, não foram tão rápidos. Tore! 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 o português detetado bem foda até fiquei caladinho, que era para os gajos não me ouvirem muito você vai sofrer por que a tirar a tirar isso? oh 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 caralho caro caralho meu foda-se a sério caralho ah bem já te foda caralho meu beca olha só um bocadinho que estás a puxar para aqui caralho ah já já estou tendo caralho meu beca caralho que já estou tendo obrigado caralho 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 Sit tight and just try to stay calm. Não, não gosto. Duas balas não gosto. Ou uma carrada delas, foda-se. Duas balas não gosto mesmo. Podes vir comigo, se faz favor. Obrigado. Oh caralho, até estou maluco. Foda-se, foderam-me bem ali. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se... Foda-se, foda-se. Tem que apagar as chamas Ok...como não tenho extintor Estão a queimar o dinheiro todo Estes gajos estão a queimar o dinheiro todo Olha eu fosse a ti te escondido Estão a queimar o guito meu Já não queimas mais os guito hoje Eu te matando filha da puta Não sei onde é que está o teu amigo Já o vi Já o vi Estás a queimar o guito cabrão Caralho Não sei não vejo onde é que está a água a cair A água está a cair ali mas como é que eu chego lá Os gajos não deixam caralho Tem que me queimar para... Foda-se já estou a queimar que é diferente Está quieto caralho Não tenho costo... Ah isso não é dinheiro Ah isso não é dinheiro O que é que isto se foda Ahm... Espera aí uma beque Se a gente se vir aqui o que é que nos acontece? Ardemos como é normal Ahm... Então e se eu fizer assim? Ahm... Queimei-me tanto, queimei-me tanto Não me... Pai agora morres queimado cabrão Brincas com fogo queimas-te Foda-se Ahm... Ahm... Aqui não há nada, o que é isto? É um papel queimado É... Então... Aí é aquela merda Então... É... Acho porque... É... Mas porque... Mas porque... É... Cá foda-se... Está aqui qualquer coisa que não está bateu bem Cá foda-se... Cá foda-se... Foda-se... O único... Filha da mãe do sítio que está arder é aquele... É... Pá... Portal de Fire quer dizer... É a granada... A granada também apaga o fogo, caralho... E aí... Não... 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 Eu queria acabar com o fogo, queria, mas ele não me deixa. O que é que se passa aqui que eu não estou percebendo? Isto já está tudo. Ah, isto é um gajo. Isto fogo é especial. Calma que este fogo é especial. Calma que este fogo é especial. As duas, uma. Ou esta merda... Bugou. Foda-se, vai queimar o caralho, está bem? Ou faltava-me este? Veja que só me faltava aquele. Não. Não. Falta mais. Falta mais onde. Tenho que acabar com o fogo todo. Foda-se, estás a gozar comigo? Aqui não há fogo. Meio. Tchau, tchau. Hoje é o dia. Cheatou-se ao dia. E aí? 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 Não. Forza, só meu. Só não dá cabo do juízo, é sério. Essa merda não me dá vermelho. Venho para aqui, ele diz que vai vir para aqui. Put out fire 15 metros, 15 metros é aquele, oh caralho. A outra negra era 15 metros, era 15 milímetros. Foda-se, está ali fogo, está, mas aquele fogo eu não consigo apagar, caralho. Este fogo não, pode uma granada, às vezes pode resolver alguma coisa. Olha, obrigado por me deixares ver o que era, filha da puta. Merda, meu. Então. Agora o que era? Não sei o que era, será a arma, será... Não sei o que era, filha da puta. Isto não resolveu os meus maus. Fico aqui com os maus na membro. Isto só... Só me diz que... E esta porta, dá para abrir? Dá. Dá para morrer esqueimado, oh caralho. Ah, não, não dá para ir por si. Ah, não dá para ir por si. Ou isto bugou, não estou a perceber. Ah, então são naves do caralho mesmo. Vamos lá. Foda-se, onde é que está o device? Onde é que está o device, que eu não vejo? Ai, granada para aí, caralho. Já estou a ficar fedido. Foda-se, pois. Foda-se, não faço mesmo a mínima. Acaba com os incêndios aqui dentro, ok. Foda-se, não faço a mínima mesmo. Olha, estou entalado até os tomates neste momento. Olha, até que é fugido ali, ele não faz. Foda-se, este fogo não me matou. Foda-se, este fogo não me matou. Não é que aqui não há. Então, um pequeno vem de onde? Um pequeno sobe aqui, ok. Por aqui, este já está Foda-se, agora entra para aqui adentro Oh que caralho Deve ser este seio aqui Talvez sim, talvez não Foda-se, pois entram por dentro da parede outra vez Pois tenho aqui mais 3 Já não tenho mais nada Não percebo porque isto está aqui assim Isto vai granadas para todo lado que é cito Népia E aquilo também não rebenta O que estava era de pôr ali a granada num sítio Não, não, não Tchau. Tchau. Estou entalado. Onde é que vou? Não sei. Vou a qualquer lado. Isto já está. Falta-me a mandar para Limas. Não vai. Não vai para mim. Tem que terminar em algum lugar. Não vai para mim. 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 como é que eu mando aquele fogo só me matando aqui qualquer coisa que não está a jogar bem eu vou me matar já não sei sair daqui eu vou me matar o que é que depois de morta esta merda vai dar esta merda não tem aqui nada não tem aqui nada não tem aqui nada eu vou me matar eu vou me matar é Ok. Acho que vou ter-me a matar mesmo, não estou a perceber a lógica desta merda não querer arrebentar. É até a morte caralho. Ias abrir a porta já que não morres queimado. O gajo nem queimado morre. O gajo nem queimado morre aqui. Isto aqui ainda tarde e qualquer coisa, não sei o que é mais que se foda. E ali, será que morre queimado? Foda-se, um gajo que quer morrer não morre. Opa foda-se, um gajo que não quer morrer morre logo. Então, mas não morres porquê meu? Olha, nem engranadas tenho, olha o gajo que disse. Foda-se. Eu nem engranadas tenho para me matar, mano. Oh, que caralho. Agora eu não tenho engranadas para me matar. Um homem que quer morrer já não pode morrer em paz. Foda-se, a sério. Foda-se, não vais para aquele lado ali. Não é para aquele lado. Onde é que há aí? Eu vi, não sei onde é que há, mas eu vi. Ahn... Não, não, não. Ele só me quer matar, meu. What the fuck, meu. Boa-se. O que é isto? Onde é o avançado de breakdance? Agora quer me matar, não consigo me matar. Ai, o que... Está ali. Isto está complicado. Nem matar-me consigo me matar, meu. Está mais complicado isto. Não. 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 Se eu nem me matar, consigo matar-me. Se aquela merda ali não bugou, vou à noite. O problema é que eu acho que aquela merda bugou. Não é possível. Então é uma arte e manhã toda ao tamanho. . Acho que passa-se aqui qualquer coisa. Foda-se. . Está mais complicado. Foda-se. Não... Não sei o que irá fazer. . 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 experimentar outra arma experimentei a sniper só que aquilo lá tem que dizer que é para destruir e aquilo não está a dizer que é para destruir vou só o WC venho já isto está a entrar o jogo, venho já não posso ir ao WC acho que acho que é a a a a a a a a Amém. 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 E o problema, voltei, o problema desta merda é que o boneco nem sequer morre. Portanto, ele está... Hã? Como é que está hoje? Como é que estou hoje? Hoje estou bem. Eu estou indo para casa, estou na rua. Estás na rua ainda? Estou. Ainda que assim. Já trabalhas tudo? Já trabalhei tudo, sim, agora mesmo. Está tudo bem, está tudo bem contigo? Tem de ser mais ou menos. Apesar não? Sim. Temos de saber o que aconteceu com a equipe que tentou reparar a noda principal. A guarda federal deveria estar dentro da sua posição atual. Tive um caminho lá, mas procede com cautela. Já. É sorrir e não cansar as coisas. Estás aqui na rua. Estás aqui um bocadinho de barulho. Um bocadinho de barulhos. E é que houve-se mal, já. Foda-se, para mal dos meus pecados. Olha, vêem agora ali? Vêem, saí do jogo e entrei. Vêem que agora está a dar vermelho e há bocado não dava? Estão a ver? Está esta merda toda fudida? Há bocado pertei-me de disparar para isto e isto não deu. Estão a ver que isto bugou Não sou maluco Foda-se Ele não morria queimado nem nada Estão a ver como tinha bugado Saí do jogo e entrei E então vais a caminho de casa Então Se joga apenas Solo Dário Eu não jogo apenas solo Não jogo é com pessoas que já vão muito avançar Eu estou a jogar solo Porque infelizmente os meus amigos Não têm este jogo Eu entendo Você olha a esta Dizia Afinal eu não sou maluco Dizia-lhe Eu matei uma mulher Por que você matou-la? Eu disse-lhe de voltar Ela não ouviria Então o que você fez? Ajuda-la Com o meu botão de rifle Ela escrava-me Boa noite Boa noite Não sei se é que está Estava complicado Estava complicado Porque o jogo ali bugou Porque eu nem queimado morria Então o que você fez? Eu vou te dar a ver 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 Se calhar é melhor esconder-me ali também onde ela vai te esconder, não? Olha lá! Você vai morrer! Você vai pagar por sua vida! Hummm... Caralho! Yes! The fallen won't be forgotten! Come here! Give me a hug! Oh, 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 oh! This is a good one! Okay, let's go! Okay, let's go! Okay, let's go! Okay, let's go! 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 Oh! Os PVPs hoje em dia são muito injustos, por isso, nem tal me passou para cabeça. Mas este gajo veio de alarme, já há bocado de me fodeu! Let's go!!! O que? Estou a segurar o V, mas o que é que tem o V? Ah, ok, já percebi. Ok, obrigado. Não, eu... Foda-se. Eu utilizo tão pouco essa merda que até me esqueci. Que o V curado. Obrigado. Eu sei, eu sei, ele renova. Tenho 5 agora para renovar, já. Eu não posso fazer nada. Não, não estou fazendo nada. Eu não posso fazer nada. Caralho, sobe! Não dá cambalhote Estou a mandá-lo dar a cambalhote Pois, ao por exato Tinha que dar a cambalhota para cima desta merda Não dá cambalhote Porra Vim fazer isto outra vez Não, não preciso de ajuda Agora eu estou seguro Mas eu não acho que eles me deixarem parar Eu não sei o que eu fiz para fazer isso Eu não sei o que eu fiz para fazer isso Eu não sei o que eu fiz para fazer isso Eles estão chegando, não é seguro Acham Nós estamos ganhando para a cambalhote Não posso dar um Então, eu não posso dar uma cambalhote Eu não sei o que eu fiz para fazer isso Eu só estou demorando Ah 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 Feel that, Agent? Move up on that place! Não mais conspiração! Craguei! Alguém mais não vai? Eu tenho que continuar. Não, não, não! 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 Não, não! Não, não, não! 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 Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! O que é isso? Não tomei conta do gás finhar atrás de mim, foda-me só estupidez é que... eu larguei o gás finhar atrás de mim só isso só estupidez é que eu larguei o gás finhar atrás de mim Preocupei-me mais em bater no outro este é o quê? O problema é que eu fico sem-me mais no outro A cabeça não que o gás tem os cornos duros o gás tem... os capacetes dos gás são boeda duros não sei porque o mate mais rápido se não for na cabeça Então se ele estiver deitado não o matas na cabeça Estás aos tiros à cabeça é a mesma coisa que estás aos tiros a nada Aquilo é o quê mesmo? Agente pediu meu ombro Onde está a gente? Onde está a gente? A gente está em casa. 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 Construa. A gente está no que está near. Eu estou à casa. Tu lo veias! A gente está chegando a Gorda. Ele está em casa! Morreu Morriou O que estou procurando? 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 Mas eu tenho que fazer aqui o que? O que é que eu faço aqui? O que estou procurando? O que estou procurando? Onde é que é isso? Onde é que é isso? O que estou procurando? 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 O onde é ouvidou? O que estou procurando? para curar as pessoas em vez de ter que prioritaria quem pode ser salvado. A rede de Shade está preparada para ser reativada nação. Quando está indo e indo, podemos comunicar com agentes em todo o país. Eu realmente não sei como te agradecer por tudo que você fez. Sem a sua ajuda, eu não sei se nós teríamos sobrevivemos, não é só ter vivido. Obrigado, agente. Tenha um bom trabalho. Let me be your one-stop-shop. Just a few moments ago, the Shade Network was restored. Nationwide. We're up on 25 de Rio. Still struggling to hold this country together. And all of you fighting alongside them. or laboring, day and night, to support them from here. This is the turning point. Where a desperate hope. Becomes bold conviction. You have already overcome impossible odds. Thanks to you, good people in this city are starting to feel safe again. And our enemies are running scared. I say it's time we kick them out of their castles. to make it clear to those who stand with us, and those who would stand against us, that we will not hesitate. We will not compromise. We will never surrender. We will bear any sacrifice and secure victory at any cost. Right there. I see. I see. Right there. I see. Obrigado. O que é o que é o que é? Eu vou passar aqui, não é? O que é que eu tenho que fazer? Mais ainda? Estou a brincar aqui. Esse é que eu não percebi. O que vocês acham? Nem. O que vocês acham? . . . E aí e se não faço um caralho de uma ideia o que é que é isto E aí Portable electronic device Detecta Carlos, obrigado por tomar a minha chamada Eu entendo que você tem suas mãos full também Não, não, eu entendo Não é o momento para as alegrias Não, nós não estamos mais perto de encontrar uma cura Olha, se nós tínhamos algo, nós estaríamos compartilhando Isso é maior do que as bordas Mas essas rumores de um antiviral amplo-spectrum são apenas isso Rumores Agora, vamos falar sobre essa proposta de sua proposta de desfazerar as bordas em El Paso Eu sei que você tem muitas pessoas indo para lá agora que você não consegue cuidar de mim Confira-me, nós não queremos outsourcer nossos problemas para você E aí Você é certeza que você quer fazer isso? Os opções vão ser terríveis Com todo o respeito, Sr. Mendez, escra-me os opções Manhattan está em um estado de crise E esse é o único clube que eu tenho em casa em meu bag Seguindo se eu não vou tomar uma espécie Acredito Talvez, isso só será necessário por um pouco E nós podemos lidar com a desfazerar quando a crise está passada E se não é rápido, o que nós fazemos então? Então você melhor aprender algumas habilidades usadas Porque se essa coisa desfazerá-se, os opções serão o menos de nossas preocupações Eu juro, Elis Você nunca percebeu que há algo engraçado acontecendo? Não há algo engraçado sobre essa situação, Sr. Presidente Fale-se Você sabe o que eu quero dizer Eu não tenho certeza de que eu faço É só que tudo isso se sente mais difícil do que deveria Como há algo que torna-se contra tudo o que nós estamos fazendo Você está na grande oficina Tem sempre que haverá pessoas que torna-se refletir Reflexivamente em qualquer coisa que você faça Ei, você está aprendendo uma nova habilidade? E assim está o país Tchau Então, não se preocupe sobre a crise hipotética E vamos lidar com o verdadeiro que temos que nos enfrentar agora E aí 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 Tchiii, patrún... o jogo é maluco, sinceramente, este jogo é maluco, já há bocado no fogo me deixou entalado, agora, what the fuck, ai meu Deus, a sério, tu selecionaste aquele, what the fuck, o 16º ao 10K, E aí E aí E aí E aí Caralho Como é que eu vou por cima? Já vi que é aqui E aí 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 Ah, pois agora não tem nada para aqui, não é? Vendi tudo, que estudo destruí tudo, que burro. Ah, pois agora não tem nada para aqui. Ah, pois agora não tem nada para aqui. O que é isso? Ah, pois agora não tem nada para aqui, não tem nada para aqui. Ah, pois agora 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 não tem nada para aqui. Ninguém vai escapar quando nós lançamos esse poison na cidade. Não vai escapar. Ah, pois agora não tem nada para aqui. Ah, pois agora não tem nada para aqui. Ah, pois agora não tem nada para aqui. E aí Ah, pois agora não tem nada para ali. A verdadeira filha acha que nós somos descanso. Eles nos chamam de monstros. Mas eu digo que não há nada mais descanso e monstroso do que descanso a criança de sua família e deixá-la de morrer assustado e alone. Eles vão soon aprender o que é que se sentirem helpless. Progresso resumido. Progresso resumido. Manual override required. Eu vou te dar um uniform, agente! Você vai pagar para seus crimes. Compras no próximo. Nós todos perdemos algo de nós mesmos durante os últimos 7 meses, mas agora não é o tempo de deixar. Nós chegamos tão longe, e se continuarmos indo, eu acredito que melhor coisas... Foda-se a ser, mas o que é que eu apanhei? Foda-se a recuperação. Foda-se a recuperação! Foda-se em casa, você não pode nos deixar o guardão! Se inscreva no canal. 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 Bye. 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 、 people by the room of the room Bye, peace,ies. E já está. Hostile, control point, nearby. Drinking water detected. Detected. Location, guarded by hostiles. Foda-se, tanta merda da manhã. Não vi. Foda-se. 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 eu só não as mando todas fora que eu não sei se vou precisar de uma shot again ou não é fácil não a cabecinha tem que trabalhar e a 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 vai caralho foda-se sério a 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 olha está apagado porquê? descobri um está aí apagado bem já vimos convidar esta volta toda e não é este gajo lucrativo não é lucrativo não é lucrativo no é e e e o o o o o o que se foda, não é que lheita tudo bem a minha gaja disse que se me mandares um abraço ela faz-me um bico mas ela não tem caneta nem o caralho, pode fazer um bico não lhe deste uma caneta nem o cunho não há muito aqui, algumas de elas podem ser útil eu corroborarei os dados com as nossas próprias encontras dispositivo portável detectado cachorro de teclado detectado boas, tudo bem ah, mas isto é o que? isto é uma casa com esta merda toda vim parar aqui à casa ok vamos embora não, não quero ir por aqui não queres ir por aí dizes tu que não queres ir por aí não quero mais bem, pelo menos a volta está a render já substituía quase o meu o meu equipamento todo foda-se O que é isso? Cover! They're in there, dammit! Onde estão eles? Eu estou reloadando! Continuando a nossa pesquisa Mais uma merda para apanhar A garagem está fechada Bem, isto não vai ser fácil Digo eu Eu espero que eles encontram mais combustível para esses generadores É hora 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 Está a mesmo a render Está a mesmo a render A voltar a este prédio Foda-se, nunca mais chegamos ao mesmo sítio. O que é que se passa? Continuo a querer ir ali. Foda-se. Vamos lá. 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 Eu não acredito nisto nenhum. Para acaso rendeu a viagem, mas foda-se. Se não rendesse, que tempo do caneco eu perdi. Nem vi o cadeado. Vamos lá. Caralho. Caralho. Vamos lá. 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Ok, mais um. E com o caralho eu estou ali. Obrigado, Moraes, pela rádio. Está tudo bem contigo. Obrigado, Moraes. Obrigado. Patada na porta. Obrigado, Moraes. Mais uma vez. Abraço, amigo. O meu muito obrigado. Já me baralhaste. Já não sei o que é que ando a fazer. Está tudo bem, amigo. Está. Obrigado pelos falas. Quem está a fazer falas, obrigado. Quem não fizer falas, o meu muito obrigado por ter vindo com o Moraes também. Está tudo nice, não é? Um bom descanso, Moraes. Bem merece. De inocepsion. De inocepsion. Andifern. Agora podemos continuar a nossa viagem. Obrigado, amigo, por ter vindo com o Moraes também. Obrigado por ter vindo com o Moraes também. que era giro olha o que é isto quem está chateado comigo o que? agora bem como é que a gente vai entrar aqui normalmente é para as entradas Um gajo às vezes costuma inventar, quer ver se não invento muito agora. Obrigado pela subscrição que oferece esta morais. Obrigado, Quad Warrior. Eu gostava de subir aquela merda, mas isto não deixe. Eu gostava de subir aquilo, eu subindo daquilo, eu ia ali para cima. Que foda-se, estão-me sempre a inventar. Ok. 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 Estava a me foder. Estava a me foder. Corre meu! Corre! 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 Eu estou bem e tu também estás bem. Está tudo bem por aí. Corre! 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 Respira-me! Bem, posso apanhar isto? O que é que temos aqui? Um machote ganho de uma mão. De uma mão. Não é de uma mão. Não é de uma mão não. Então, sobe aí, meu. Alô? Por... 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 Porra, já não vejo o gancho aqui. Porra é o meu? Que anda para dentro? Obrigado pelos falos... Não sei o que é que está aqui a passar, mas isto não... WTF Não sei que barulho é isto que isto está a fazer O Kiko... Deu três bitos, obrigado pelos bitos Kiko, eu nem vi Falei contigo e nem vi Mas obrigado pelos bitos O Kiko está-me a fazer barulho esquisito, eu não sei o quê Não sei o quê Obrigado pelos falos, quem está a fazer falo Não sei, há aqui qualquer coisa que não está a escapar, não sei o quê Já, são tantas falos que estou com delay Foda-se, já E o culpado disto quem é? O culpado disto quem é? O culpado disto quem é? Digam lá quem é o culpado O nosso amigo de Moraes, não é? O nosso amigo de Moraes, não é? Respeito o costume, não é? Tão merda! Ai o caralho Tem que levar a porrada, não é? O meu, foda-se Filha da puta Sai da... tenho que constatar o aboi Não, não me vais foder pelas costas Não, não me vais foder pelas costas Já te disse, não me vais foder pelas costas Não vais não Não vais porque eu não quero Está tudo ok? Não posso ir embora? Tchau 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 Olá para ver nomes e azul Dedicul Dedicul Fudeu Como é que eu gravou? Quem? Quem? Está aqui um telefone do outro lado Dedicul Foi o nosso amigo Moraes que deu raio Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Uai! Fiz isto tudo Roubei um quadro Agora é que eu percebi Olha aqui uma saída Boa Agora é que eu percebi Há ali uma coisa que tem falta de quadros Os caminos de hazmat que chamam-se de cleaners Eles se tornaram um choque O dia anterior quando pegamos o seu pai Joe Farrell Nós esperamos que eles se desmolam depois disso Mas não há sorte Eles se desmolam Cada um determinado para seguir a filosofia de ferro Mais pior, uma vez que ele começou a correr Lá na ingredientes para o napalm Eles se criaram com a sua chima Então eles são menos organizados Mas o seu avião de cleaners Ele é mais perigoso do que nunca Ele é mais perigoso Quando a campanha de construção Jesus merda é o o o o o o o o E aí E aí E aí E aí merda, foda-se, desculpa ter errado tanta vez, foda-se, velho bem, não sei o que é que está, o que é que está abanatando também porra, mas... tu não morres só, já vais a ir eu, eu gostei imenso que tu te pusestes a ir eu gostei imenso adorei até fiquei então, o que é que estás aí fazer? oi alô já vou aqui tá bem, então não venhas o que é isto? eu estou a fazer algo que não era, não é? ou estou a fazer algo que era, eu não sei, continuemos continuemos vamos em uma hora ok vamos lá O que é isso? Arma errada Alt Merda Opa, então... Entralhadora, estás a trabalhar bem... Não sei o que é que apanhei por lá... Que merda... Um já está... Ah, está ali o outro... Passei para aquele novinho... Ora, os sobreviventes... Olha onde é que eles... Quem? Eu porquê? What the fuck? Espera aí... Deixa-me apanhar primeiro... Ok... A meta as minhas mãos... Ah, ok... Pronto... Ainda bem... Obrigado... Nós somos os sobreviventes do Campo de Constitución... Os outcastes estão nos perseguindo... Muito... Relentlessly... E... Nós estávamos a fazer o último... E... Nós poderíamos realmente usar a sua ajuda... Honestamente... A maioria dessas pessoas são médicos... Não lutadores... O que é que queres mais? Já vou... Parai... Mabeca... É para onde? Diz lá... Onde é que a gente se vai meter... Ah... Isto tinha... Ah... Não é... Fogo... Esqueci-me desta maneira... Não... Foda-se... Estás maluco... Caramba... Não é... Não é... Foda-se... Estás maluco... Caramba... Oh! Can't hit anyone from here! I hit that outgast! I hit that outgast! Shit! Eu estou rodando! Fetosuro! Ah, filha! Fetosuro! 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 Então... ... 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 O que é isso? Merda não é essa arma Foda-se tu não me assustes caralho Caralho, mesmo deixam ver o gato Ah Não quero dito, mesmo no fim Mesmo no fim, a sério Morro mesmo no fim Foda-se A sério O que é que tu queres? Queres não? Queres não fazer algum bico? Que merda Morrei no fim, que merda Isto é bom Népia Quase perfeito Quase perfeito Podemos ir aqui Fazer estas coisinhas Para isso a gente vai até ali Dar uma viagem Viagem que é barata E agora E agora Vamos apanhar coisinhas Que é para evoluirmos as armas Eu quero Morro, 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 morro Corre-me Que merda Que merda é aqui? WTF Eu já estive ali Ah Eu já estive ali Foda-se 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 Tu és risco, meu caralho, meu irmão. Filha da puta, é risco, meu caralho, que eu foda. Endanger foi eu, que fui com os porcos, eu é que fui endanger. Eu é que fui endanger que fui com os porcos, foda. Eu também quero uma armadura daquelas. WTF? Mas porquê que ele não morreu? Carrega a arma, caralho. Olha, há bocado de fazer uma grande volta para ir para ali. Há bocado de tiro ali. Só que não me deixou apanhar aquela merda. Ahm... Pois é, por aqui não posso ir. Há bocado de uma volta do canal. Não é preciso agora destruir o cenário. Olha, isto está aberto. Um momento... É o que ativo aqui, não me deixou apanhar aí. Ok, hum... Ahm... não sei se vai dar certo mas que lixo, este jardim é muito mais bonito que ele mora ahhhh, what's up what's up, daqui olha que fica sem pernas com fotos das pernas fica sem pernas se este ametralhador não tivesse estas balas estou vivo a tareia que levava aqui agora estava no beco levava no pecinho a área não sei quantos, que área é esta, o que é que está a pôr a área vermelha há um bocadinho uns caramelo, uns caramelo dos dois queres estou a ouvir qualquer nome, o que é que eu estou a ouvir, o que é que eu estou a ouvir e qual backup, agora não quero fazer backup, quero entrar aqui dentro agora, normalmente é pela porta, estou a forte dizer esta merda não aprendo Vasco, como fizeste para entrar na Panthers, como é que eu fiz, estava a jogar e depois vieram ter comigo para eu entrar agora não me perguntes como é que eles me conheceram ou não me conheceram, não faço a mim, eu penso que sei que era isto que eu vim a fazer, depois está bem, acabe mais eu não fiz nada amigo, só joguei mas estou no Panthers, como podia estar no Ford Wings, como podia estar no tecido qualquer eu sou uma pessoa que sou de todos agora bem, desta vez não era pela porta normalmente normalmente tem sítio fácil entrada entre as merdas, será que eu consigo saltar aqui? não, tudo o que tem rede não dá ali dá para cá, mas não dá para lá ok isso me dá um barreiro de baida comprida para eu ir para aquele lado ok 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 olha 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 a ti é que não te vi ao Panoleiro de Melo ok 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 então o meu Master só levanta quando tem uma caixa boa o teu Master levanta ao acordar porque tu tens com uma grande vontade de me gerar é só por isso que o teu pau levanta porque quando vês uma caixa boa já não levanta não é isso? o que queres dizer? o que queres dizer? diz lá não dá para subir aqui não dá para subir aqui cara, como é que eu vim parar aqui? não dá para subir aqui não dá para subir aqui O que é isso? Eu não sou obrigado a gostar da tua mãe E está provado que eu tenho muito bom gosto Então quer dizer que está sempre a jogar, é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas isso depende muito do que se passa, não é? Se ela, para tu não a chateares, te manda ir jogar ou te deixa ir jogar, só para não a chateares, sim. Se te deixas só jogar, porque te deixas jogar, não quer dizer que não gosto de ti. Filha da puta! Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Explica-me só uma coisa. Como é que tu sabes que a tua mãe vai para o quarto com o teu pai e faz bué barulho, se dizes que os fones V2 e 7.1 surround abafam todo o som. Se abafam todo o som não ouves nada, portanto estás a inventar. Tens os fones, eu acredito que tens os fones. Agora que a tua mãe vai para o quarto com o teu pai já não acredita. Porque se tens uns fones que ocupam, tapam totalmente o som, portanto é isto a inventar. Gostarias que fosse assim, que o teu pai fosse que a tua mãe, mas infelizmente não é, então inventas. Pronto, então diz à tua mãe para te comprar uns fones menos sofisticados, para tu teres a certeza daquilo que ouves. Porque afinal tu deves estar a jogar um jogo qualquer daqueles flippers em que os bonequinhos fazem aqueles fones malucos. E tu deves pensar que é a tua mãe com o teu pai, não é? Vê lá, trata bem disso, então estás com um problema qualquer. Ou então quando quiser dizer uma merda qualquer, ao menos diz uma merda como deve ser. Se eu não tivesse a gostar do jogo já não estava a jogar. Normalmente não jogo jogos que não gosto. É um defeito que eu tenho também. Vem o cérebro. Foda-se, como assim? Já sabia, estava a ouvir o carro, filha da puta. Eu estava a ouvir o carro, filho da puta. E a segunda vez que morro aqui, foda-se. Não gostei, agora não gostei. Foda-se, falhei o gajo. Filha da puta, já há bocado me mataste, devo estar a pensar que esta merda agora é toda a hora. Sim, sim, sim. Foda-se, cacha o que, meu, qual que cacha, tem mais balas que os meus, os malucos aqui. Cabrão, já mandou filha da puta do carrinho. Ah, bem, tá. Ó o carrinho. Foda-se, ia me matando na mesa. Vai-te foder, querido. Ah, bem. É para fazer o meu meu quê? Ah, não estava a fazer ainda com esse nenhum. Isto é onde mesmo? Ah, procura o observatório. Ah, o observatório. Não é menos pedaços ou perseguindo. Não é? Ah, tudo assim. Um pouco, tá certo? Não é mais perdido. Um pouco. O que é isso? 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 Sempre joguei PC... Descalifiquei cego... Ok, já entrei aqui... O quadro... O quadro... O que é isso? O quadro... O quadro... O quadro... Painting... Eu não gosto de atuagens Além da minha nora e do meu filho terem Eu não gosto Acho que não sirve para papel de parede Mas gosto de pôr nos bonecos e gosto de fazer Gosto Não gosto é pôr na minha pele, acho que isso não faz bem Acho que isso não faz bem à pele Então nunca fiz Mas quem achar que deve fazer Força Uau Eu vou me arrepender, mas vou experimentar Vou me arrepender Eu vou me arrepender Eu vou me arrepender Eu vou me arrepender Eu vou fracassar Parece que precisa de uma análise mais ampla. De qualquer forma, isso é suficiente de pesquisar para agora, agente. Desenvolvimento do tanel do inferno. Sim, tudo bem! Tivemos o caminho fora. Ajuda-se imediatamente. Isto não é só sair. Pois... Pois... Eu ali, a linha de cima até estava bem, mas... Coisa e tal... Dali não podem vir e tal... Dali podem vir, então... Boa, Slimane! Tudo bem contigo? Esqueci-me que esta não era ótima para agora. Ahm... Esqueci-me por aí... Era só este gajo? Hmm... Por sério? Accesso denunciado. Carteiro requerido. Talvez um dos hostiles tenha uma clave. Eu sei, eu sei que estou a fazer merda. Peço desculpa. Eu sei que estou a fazer merda. Peço desculpa. Eu sei que estou a fazer merda. Mas sinceramente... Morres pistola, caralho. Enganei-me mas morres na mesma. Esqueci-me... Esqueci-me outra vez... Que isto não é outro... Foda-se caralho... Aqui não vejo ninguém. Como é que... Não, eu gostava de saber é como é que isto me passou para a pistola. Como é que o jogo me passa para a pistola? Só porque levei-me a uma mocada. Foda-se, estás a brincar. Se voltas a fazer esta merda, levas um tiro. Foda-se, sério. Foda-se, cara. Estou tão fodido, meu amor... Como é que é esta merda? Isto não é a metralhadora dântica, isto tem que ser controlado, se controla. Foda-se, mas és maluco, não vou morrer não, não é pensar nisso, não vou morrer não, não vou morrer não. Alô, pode ficar aqui. Obrigado por isso. Não, eu não percebo, porquê que o caralho da torre não te vi? WTF? O que é que não está? Olá! Já sei que a torre não te vê, já sei que a torre não te vê, agora sei. Há bocado não sabia. Foda-se, como é que tu estás aí? Bem, a minha torre está farta de trabalhar, foda-se, estás à meta raiva, até te vou tirar de lá daí. Estás a trabalhar tanto que até já estou com pena de ti, foda-se, é sério. Eu quero apanhar aquela merda ali. Ah, e a tal sabe o que eu preciso. Calma-me. 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 Hum. Yeah. Está feito, agora vamos, vamos, vamos ali, daqui para ali, o que é isto? Agora vou-me tramar, se eu for por aqui não é mais rápido, tenho que ir por aqui. Tenho este e ainda tenho este. O que é aquela merda ali? Ponto de interesse meu irmão. Porquê que queres que eu vá por aí meu irmão? Porquê que eu não posso ir por aí? Este carro vai me meter comigo, é maluco. Não, caralho, eu mandei-te subir, foi a coisa da tua prima. Isso, filha da puta. És tu, foda-se. Esta merda não tem as mesmas balas que a outra, foda-se. Estás a morrer, não tarde. Foda-se mete na cabeça que isto tem mais potência, mas não tem as mesmas balas. Estás a morrer na cabeça. Estás a morrer, agente. Estás a morrer, agente. Seguro o área e deixe a foda. Fogo, enganaste-me, conseguiste-me fazer vir para quê? Que grande volta, foge bichinho lindo, foge, vai haver guerra para aqui, para algures, foge, não, não sei o que é aqui, que grande volta assim. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. se calhar é melhor meter a outra arma eu acho que vou mas com esta arma isso não vai dar acho que esta arma só te ganho 25 minutos ok com uma chave só, ok o que é que eu vim fazer aqui? caralho, porque é que isto não te passa aqui faz esta nada? não me perdi mais não me perdi mais não me perdi mais olha, eu posso largar essa merda e conseguiste a mandá-la na mesma ah estúpido eu não percebi, eu não troquei as eu não vejo eles estou com problemas aqui eu estou com problemas eu estou com problemas eu estou com problemas aqui estúpida malícia agora eu quero mesmo o que? não quero nada eu não escolhi nada eu não escolhi nada ah podia fazer já isto aqui ah podia fazer já isto aqui agora eu quero mesmo o que? ah 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 aquela merda tem uma cor diferente é uma cor diferente mas é só porque tem uma cor diferente maná ah 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 acho que aquela merda tem a, ai eu ah cabrão ah 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 Mas aqui ainda estás vivo Para andar a guiar esta merda Olha que eu vou...vou-me embora se tu...foda-se Vai guiar carrinhos lá para a tua terra Foda-se, não diga-se no salão Não diga-se no salão Mas está bem que não seja comigo que estejas a falar Foda-se, não diga-se no salão Detectando adicionais hostiles contatos Fire no hall Incoming hostiles detectados Immediate medical assistance needed Foda-se Foda-se...não Não, cabrão Sai daí, cara Puta que pariu... Foda-se... A sério... Não consegui apanhar aquela merda Foda-se... 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 Vamos lá. Aqui há 8 metros, para ali é 9, para aqui é 6, para aqui é 8, aqui é 9, Agora está para baixo, caralho. O problema é que eu não vejo nenhuma entrada para baixo, só se for aqui. Estão a cagar para os hostiles, queria ir ali para baixo. Um gajo está aqui em baixo, ok. Que se for dos hostiles. Quero ir aqui para baixo agora. Para lá saber dos hostiles. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Hossile Broadcast, pegou. Hummm, mesmo assim... Hossile Broadcast, pegou um captivo civiliado na sala de abertura. É o seu agente, segure a área e lança a hostiles. Hossile Broadcast, pegou um local próximo. A sério? Hossile Broadcast... Hossile Broadcast... Não passou a porta nenhum, não, não sei se quer ter portas aqui debaixo de cima. Fora-se... Então... Oh meu, assim vai ser difícil, cheguei ali e disse que estava ao pé de mim. Não vou achar este gajo, vou desistir, não sei o que é que se foda, não sei o que é maluco. Corporal quem? Vai de louco. Location guarded by hostiles. Target is nearby. Incoming backup request. Olá, tudo bem? Fodas, como é que eu... Pode ser aqui, sei lá, não sei de onde é que eles vêm. Como não sei de onde é que eles vêm, pode ser... Pode ser aqui. Ah, caralho, e eu pedi sinal. Ah, caralho, e eu pedi sinal. E eu... Não me engano... Pôo! Pôo! Lend-lente! Pôo! 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 Olha, isso não fura é? Olha aquilo não fura Não fura, não fura Fura fura-se Puta que pariu E o Alvo está lá na mesma Eu quero que o Alvo se foda Foda-se, o que é que se foda o Alvo? Olha como é que a mim Se tiveres aí, tais Se não tiver, não vou te dar a tua bravura Como é que é que é o gajo? A bilha não lhe acontece nada, não sei Acho que se foda Qual é a Lama? Quem é que está a mandar mesmo? Calma Estou perdido Ah, isto é já aqui Ehm... Ehm... Você sabe o que... Estou perdido Estão perdidos Estão perdidos Eu não vou fazer isso! Não, você peça! Estou na frente! Não está na frente! Os gajos já me foderam a... Foda-se, cegaram filhas da puta! Foda-se. E acho que estou! E aí? Foda-se. Foda-se! Foda-se! Foda-se. Foda-se! Foda-se! Os cabrões eram fortes para que não fizeram a turrete, lixaram-me tudo Foi só a turrete E aquilo continuamos a ver onde é que ele está Não tem nada a ver Está a sair fumo aqui debaixo Meu, tu estás aonde, meu? E é que é que tu te fosas a sério? Paf Vou ir a espira-lo aí para baixo em tropas Evo a espira-lo aí para baixo em tropas Evo a espira ali para baixo em tropas Ah, o que é que tu te fazes? Não tem mais o que fazer. Não vou andar aqui a tua bravura. Nem tu te fazes todo. Ops. Segure a área e lança a hosta. O target perto de ti. O que é que tu fazes? Tem mais barulho que tem mais barulho. Estes gajos são de alta potência. O que é que tu fazes? Népyê. Népyê. Entendi. Tem mais barulho. Serious trauma detected. Alta patente que estes gachos são a foda-se onde é que eu me vim ter. Alta patente mesmo. Os meninos têm uma patente muito alta. Que que é isto aqui? Este lugar está caindo com estes gachos. E um deles tem a chave para a caixa. As chances são que ele está na garagem do fundo. Queres que eu vá lá abaixo buscar a chave? Que terá que ser, não é? Senão não saís daí hoje. A gente resolve isso de outra maneira. Depois estavas-te um bocadinho no peito. Maram mara 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 mara! Fum! Não é. É ainda não é. eu caio já não consigo subir não consigo subir para aqui isso não serve nada porque é isso? O que é que não há de ser a vegetal? Eu prefiro ser protegido deste lado O que você pode conseguir? Não tem nada Você quer ir embora Se tá destruindo o que você vai fazer Está destruindo o que é o que ele vai fazer Você vai destruir o que você vai estar aquilo que eu vou fazer Certifir ele Temos que cairos O que é isso? Quem? Quem? Quem é que me fez isto? Só me deram a chave, não me deram mais nada Posso vir comigo? Olha 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 Eu vi logo Que embralhada é que vamos ter ali Epá Isto é confuso Eu vi 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 os gajos estão duros para caralho já não vejo qual era a metralhadora da boca sai sai, não, todos esses, epá, foda-se, não não morri logo porque não caiu fica mais aparente, no meio de uma guerra não posso estar no meio de uma guerra não posso estar a ver armas, foda-se, a sério o que é que um gajo no meio da guerra vai ver armas não 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 O que é isso? O que é isso? Estúpido, eu vim para aqui outra vez Falheito e falheito bem O que é isso? 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 É o caralho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não há nada de aqui O que é que eu te falhei? Perdoe-me bem Como é que eu te falhei? Ai que foderam Hoje já me foderam a torrezita Esperto, não quero Wow 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 Já está Pode sair Oh Christ One more day And this thing I would have lost it I I just need to pull myself together here for a moment before I take off Oh Se tivesse aí tanto tempo já tinha dado a sola Já ia-se não sei onde Em Santarém Ainda estás aí Good work agent Eu já ia em Santarém Então ainda estás aí A ver se vê lá a tua diferença E agora o que? Aqui We've got confirmation The outcast chief strategist is inside the Potomac event center If we can capture him we can interrogate him and figure out what they're planning Kelso will set up a diversion You go for the target You need to cut off any escape routes and box this guy in before you can bag him Oh Também está I 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 About a month ago some people that weren't happy with how I was handling things Decided that they wanted to take their chances on their own The outcasts have been harassing them but We got reason to believe there's gonna be a major attack Now I've sent people to provide security but Division agent make a big difference Not just for the added firepower You've done so much for us already But maybe with your help we can convince them to come back Give the settlement another chance Before it's too late I I I I I I I I I To be sustainable we need to have energy this solar pump should provide enough juice to run the entire settlement I 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 What's going on with that boat? Hasn't launched yet, looks like they're in the process of fueling it. There are big tanks on either side of the boat. Those tanks are a primary target. What about Emily? Already aboard the boat. Assuming that was her. I 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